Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome, em verdade são os grandes campeões nacionais do emprego e agora, Fifi, você está ampliando com essa contratação que está sugerindo daqueles já com mais de 60 anos, porque eles respondem por mais de 50% dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Veja a grande expressão do pequeno e grande negócio. Portanto, nós todos sabemos que abrir um estabelecimento sempre requer uma iniciativa, uma ousadia e requer determinação. Isso não falta aos nossos empresários.